Salve família aqui do canal Popit Sports Galera para esta quarta-feira dia 16 de novembro de 2022 Selecionei 8 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quarta-feira Beleza? A gente começa lá pela Copa da Itália Série C Jogo entre Catanzaro contra Avelino O jogo rola uma hora da tarde Bom galera, temos um Catanzaro bem favorito Um time que está em uma ótima sequência Vem ali de 4 vitórias e 1 empate Jogando em casa também tem um ótimo desempenho De 5 jogos que ele fez Jogando em casa são o que? 5 vitórias consecutivas Tem um melhor time Beleza? E por conta disso A boa do confronto é a vitória do Catanzaro Pagando ali nesse exato momento 1.45 Outra boa opção Jogo abaixo de 12 gols em meio Pagando 1.93 E um possível placar exato 2x0 para o Catanzaro Beleza? Pulamos agora para a Holanda Segunda divisão Jogo entre Den Haag Contra Roda O jogo rola às 4 horas da tarde Bom galera, neste confronto eu vou partir para o mercado de gols Porque primeiro Vocês sabem que essa liga da Holanda A média de gols é muito alta Dificilmente você vai ver jogos deste campeonato saindo poucos gols A maioria dos jogos ali do time do Den Haag Ou bate ambas ou bate acima de 12 gols em meio Os últimos 5 jogos ali do Roda A maioria deles também ou bate ambas ou acima de 12 gols em meio Por conta disso A gente segue o bom retrospecto Melhor opção do confronto Jogo acima de 12 gols em meio Pagando 1.66 Outra boa opção Dupla chance a favor do time do Den Haag Pagando 1.50 Já que o time joga em casa E conta com o apoio da sua torcida E um possível placar exato 3x2 para o Den Haag Beleza? Pulamos agora para a Copa da Inglaterra Jogo entre Salford contra Peter Borog O jogo rola às 4h45 da tarde Bom galera, no jogo da ida Foi empate em 0x0 Agora é o jogo da volta Beleza? Eu acredito muito É na classificação do time do Peter Borog Porque primeiro Eu acho o time do Peter Borog Bem melhor tecnicamente Um time que atua lá Na terceira divisão do campeonato inglês Já o time do Salford É um time que atua o que? Na quarta divisão Né? Um time tecnicamente mais fraco Então a boa do confronto vai ser o que? Classificação a favor do time do Peter Borog Pagando ali 1.50 Beleza? E opção mais arriscada Jogo de ambas equipes marcas Pagando 1.75 E o possível placar exato para o confronto Vai ser 2x1 Para o time do Peter Borog Beleza? Pulamos agora para Hawking Contra Hawksford United O jogo rola as 4h45 da tarde O time do Hawking Galera Tá numa sequência Vem ali de um empate E 4 vitórias consecutivas Só que o time do Hawksford United Ele também tá jogando bem Ele vem de 5 jogos que não perde Com 3 empates E 2 vitórias E na minha opinião O time do Hawksford United Não perde esse confronto É um time que na minha visão É bem melhor tecnicamente Tá jogando muito bem também O time atua na terceira divisão Do campeonato inglês Já o time do Hawking Ele atua na quinta divisão Não tem nem como comparar Então por conta disso A boa do confronto É o Hawksford United Para vencer jogando fora Pagando ali 1.80 Outra boa opção Jogo acima de 2 gols e meio Pagando ali 1.92 E o possível placar exato 3x1 Para o time do Hawksford United Beleza Pulamos agora para Mundo Amistoso Internacional Jogo entre Albânia Contra Itália O jogo rola às 4h45 da tarde Bom galera Aqui a gente não tem muito O que conversar não Tá certo que é Amistoso Amistoso As seleções Jogam somente Para estar jogando Amistoso já tá dizendo tudo Só que A seleção da Itália Não tem nem como comparar Com a seleção da Albânia Pode até não vencer o confronto A seleção da Itália Mas é muito favorito Para vencer o confronto Uma seleção que Não tem nem como comparar Eu não vou nem citar os nomes Dos jogadores que tem Na seleção da Itália A melhor opção do confronto Sem sombra de dúvidas É a Itália Para vencer fora Pagando 1.40 Opção mais arriscada Jogo acima de 2 gols Asiáticos Pagando 1.59 E o possível placar exato Vai ser 3x0 Para a seleção da Itália Beleza Pulamos agora para a segunda divisão Do campeonato português Jogo entre Farense Contra Trofense O jogo rola Às 5h15 da tarde Bom galera Nesta partida Eu vejo o Farense Com um favoritismo muito grande Porque vejam só A situação do time do Trofense De 5 jogos que ele fez Ele não venceu nenhum jogo Perdeu 4 E empatou 1 Já o time do Farense Ele vem o que? De 2 derrotas 1 empate E 2 vitórias Na classificação O momento do Farense É bem melhor O time é o vice-líder Com 25 pontos Já o time do Trofense É apenas o vice-lanterna Da competição Jogando em casa O time do Farense Tem um bom desempenho Porque ele fez 5 jogos em casa São 3 empates E 2 vitórias Beleza E por conta disso A boa do confronto Vai ser o que? Vitória do Farense Pagando 1.45 Outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando ali 1.88 E um possível placar exato 2x0 Para o Farense Beleza Pulamos agora para a Colômbia Primeira A Clausura Jogo entre Júnior Barranquilla Contra Santa Fé O jogo vai rolar Às 6h da noite Bom família Temos o Júnior Levando uma certa vantagem Apesar do time Não vir Num bom momento O time Somo o que? 4 jogos que não sabe O que é vencer Só que o time do Santa Fé Atuando fora de casa O desempenho dele É muito ruim O time fez 5 jogos fora Perdeu 3 Empatou 1 E venceu apenas 1 Já o time do Júnior Barranquilla Atuando em casa Tem sido um time muito forte Vocês podem ver Que a única derrota dele em casa Nos últimos 5 jogos Foi para o Milionários O Milionários Está jogando demais Nessa Liga da Colômbia Então Eu não vejo uma melhor opção A não ser a vitória do Júnior Barranquilla Aqui nesse confronto Joga em casa Tenho o apoio da torcida Melhor opção Júnior Barranquilla Para vencer casa Pagando 1.66 Outra boa opção Jogo acima de 2 gols asiáticos Pagando ali 1.60 E um possível placar exato Para o confronto 2x1 Para o Júnior Barranquilla Beleza Para finalizar agora Deportes Pereira Contra Milionários O jogo rola às 6 horas Da noite Bom família Temos o Milionários Bem favorito O time está jogando Fino da bola Beleza O time vem o que? De 4 vitórias e 1 empate 5 jogos que não perde Já o time do Pereira Já vem o que? De 2 derrotas seguidas Beleza E o Milionários Galera Para quem não sabe É considerado Uma das melhores equipes Lá da Colômbia Está em uma última sequência Por conta disso A boa do confronto É handicap zero A favor do time do Milionários Beleza Que é um empate anula Pagando 1.45 1.40 Está variando Vai depender aí da banca E a opção mais arriscada Jogo abaixo De 2 gols e 1.000 Pagando 1.60 E um possível placar exato 1 a 0 Para o Milionários Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pelo mundo amistoso Internacional A seleção da Armênia Para surpreender A seleção do Kosovo Pagando 4.33 Beleza São seleções Galera Praticamente do mesmo nível Beleza E como a seleção da Armênia É a zebra do confronto Pode se surpreender fora Pagando 4.33 Beleza Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Noruega Elite Série Playoff de rebaixamento O time do Consvingen Para surpreender O time do Sandefjord Pagando 4.50 É o jogo da ida Galera O time do Consvingen Vai jogar fora de casa O primeiro jogo É um time Que está jogando muito bem Como vocês observam O time já vem o que? De 3 vitórias seguidas Já o time do Sandefjord Vem o que? De 5 jogos Sem vencer Com 4 derrotas E 1 empate Como o time do Consvingen Ele está em uma ótima sequência E a zebra do confronto Ele tem condições sim De surpreender fora Pagando 4.50 Beleza Última zebra Lá pelo mundo amistoso Internacional A seleção do Paraguai Para surpreender A seleção do Peru Pagando ali 4 Beleza Uma ótima zebra São seleções Praticamente do mesmo nível Beleza E por que não A seleção paraguaia Não conseguir surpreender fora Pagando 4 Beleza Uma ótima zebra E um aviso muito importante Família Não vão investir alto Nessas zebras Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso galera As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí A seleção da Itália Para vencer fora Pagando 0.42 E o time do Farense Para vencer casa Pagando 0.47 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí No jogo O jogo do Denrag E é isso E é isso galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Tchau